10, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 6 Salve, salve, pessoal! Firmeza! Estamos aqui com a lenda viva do Metal Negro Nacional Diretamente aqui da Labracharia Eles vão tocar aqui na igreja, aqui do ladinho Mas a gente vai bater um papo recebendo aqui o brother e irmão Luiz Cara, seja bem-vindo! Valeu, Sinander! Firmeza aqui, a lenda aqui materializada Sema Roteiro, firmeza? Obrigado pelo convite! Vamos olhar a garganta aí! Claro, claro! Firmeza! Cara, tem um pouco tempo que vocês tocaram em São Paulo, né? Foi! São Paulo, o último show foi no Criminal Festival, 9 de julho Foi em julho! Você estava lá! Tá, foi a Process, o Beno Inc! E foi legal? Muito bom! Foi muito bom! Muito bom! Estou bem em festivais, assim, desses naipe, né? Como o Criminal Festival, o Setembro Negro também, que foi no setembro do ano passado Olha aí, olha aí, vamos interromper aqui porque é um negócio muito importante Aí, ó... Beleza, Beto! Obrigado! Vem, Beto! Valeu! Saúde! Saúde! Saúde aqui, ó... Patrocínio aqui, o Shopping IPA da Goze Island! Opa! Saúde! Saúde! Saúde, lento! Saúde, lento! Então, então, voltando no assunto aí... Tocar nesse tipo de festival é muito bom, porque, primeiro, você tem uma estrutura garantida. O que é uma estrutura garantida? Você sabe que você vai encontrar no palco e a equipe que você vai encontrar no palco é muito mais importante do que você vai encontrar no palco. Então, por exemplo, você sabe que vai encontrar o Macho lá, o JCM 800, que você pediu, né? O outro guitarrista pediu o Mesa Buggy e tal. Tudo vai estar lá. Agora, encontrar uma equipe, um petente no palco é muito melhor. Muito melhor. Não, é melhor. E esse tipo de festival permite isso. Sempre tem caras bons. Tanto tem lá no Setembro Negro, como no Club Merofest, no Tom, está tudo certinho. Da minha parte, assim, eu gosto muito de tocar nesse nível de festivais, tá? Agora, vamos falar aqui. Depois o Losada fala um pouquinho mais. Aqui, por exemplo, um bom aconchegante. Eu estou tranquilo em tocar aqui. Claro, lá a Iglesia tem uma estrutura do caralho. É, é. Então, eu estou tranquilo. A hora que eu subi no palco, que eu liguei o amplificador, encontrei meu timbre em cinco minutos, passamos o som e falei, ó, pra mim já está pronto. Eu não tenho mais o que fazer. Só tira essa rádica aqui porque ela não está patrocinando a gente ainda. Aí não dá, né? Mas é bom eu saber que está faltando o que eu trouxe. Beleza, só não te interrompendo. Luiz, quanto tempo já de Vulcano, cara? Você é o mais novo da banda? Bom, eu comecei a fazer um som com o Zema em 97. Era uma fase que o Angel, ele não podia cumprir. Ele não estava tão próximo assim para desenrolar algumas coisas. O Soto Junior, que era o guitarrista na época, queria porque queria estar desenrolando. E o Zema, né? Aí beleza. Fiquei de 97, 98, aí 99 saí. Mas em 2010 eu acabei retornando e não saí mais. Mas assim, o que o Zema está falando, você também não é tão novinho no Roller, né? Não, então. Dentro da cena, você quer dizer? Já dentro do final dos anos 80, participando de bandas, né? E aí a gente acaba tendo... Entra até naquela cena de produzir eventos, lançar bandas, discos... A coisa acaba puxando. Então, tipo, vivenciando esse metal aí já tomou um tempo mesmo. E o que o Zema falou, é... O que é legal quando acontece isso, né? Você tocar num festival que tem uma estrutura de Backline, né? É Backline que chama, né? Que tem uma estrutura legal e tal. A Clu, né? A galera da Lina Graxa, né? Que trabalha legal. Mas da mesma forma também é tocar num evento com uma estrutura menor, mas que também tem uma estrutura foda. Tu percebe isso aí? Não, exatamente. Tipo, é a primeira vez que eu vim na casa, né? Na igreja. Eu já tinha visto vários vídeos de bandas que vieram tocar e a galera que falava comigo só elogiava. E ela tem uma... Quando você entra, tipo, do lado de fora é um estacionamento. Daí você fala assim, pô, mas onde que é o lugar do show? Não, é essa porta aqui. E quando você entra... É, ó... É, ó... É, ó... É muito similar ao que a gente encontra às vezes em turnê pela Europa, entendeu? Que aí, tipo... Os caras que tratam do equipamento de som ficaram super atenciosos com a gente. Acompanharam bem de perto também todos os detalhes da passagem de som. Então, que nem o Zema falou, foi super rápido pra gente achar, né? Se achar no palco, na passagem de som. E não perdemos tempo mesmo, né? Aquela coisa, pô, fica 300 horas regulando o volume dos retornos. Meu, foi super fácil, entendeu? A linguagem pro cara da casa. O que é mais chato? Então, ó... O que vai de encontro que eu falei. Quando a gente fala de um festival grande, né? Como foi o Battle Festival e o Setembro Negro e outros que acontecem aqui, né? Você sabe que vai encontrar um backline, você sabe que vai encontrar uma equipe técnica do mesmo nível. Aqui, a gente sabia que ia encontrar um backline e encontramos uma equipe técnica. Então, não necessariamente o tamanho do local, a estrutura do local, dos organizadores, não. O que funciona é essa combinação de um bom backline e uma excelente equipe técnica. Quantos anos já de banda? 43. Você percebe que tá evoluindo essa questão de estrutura pra... Tá. De palco, até de assistência pras bandas. Não, tá evoluindo demais. Cara, é assim, um negócio impressionante da época que a gente começou a tocar. O cara que chegava era a Micassim, aí... Micassim é o quê? Micassim é um amplificador da Giannini. Um combo desse tamanho, de 25 watts. Que você ligava e colocava em cima de uma cadeira de grupo escolar. Só conheço o Mocassim, que é o sapato, né? Não, mas os antigos sabem o que que é Micassim. Quem nasceu nos anos 60 e 70 vai lembrar. O que é Micassim, é. Mas o mais famoso da Giannini é o... Tremendão. Tremendão. O Tremendão é uma homenagem ao Erasco? Não, eu acredito que não. Eu não sei, assim, a palavra, o surgimento, por que Tremendão. Na época, Giannini tinha o Thundersound, que era, vamos dizer assim, ele era uma cópia... É... É... Uma cópia... O Thundersound, não sei. O Tremendão era uma cópia do Marshall para o Brasil. Para a guitarra. O Thundersound era um aplicador mais para contrabaixistas. E tinha o Twin, né? Que era o True. Aqui é chamado True Reverber. Que era o Fender, vamos dizer, a imitação do Fender. Aquela coisa mais Hard Rock, mais Blues, que era a Giannini. A Giannini tinha esses três na linha. Aí a Giannini teve outros também que eu não recordo. O que eu me recordo são desses três. Tu tinha Tremendão, não tinha? Tinha. Eu tive Tremendão dois e tive dois Tremendão três. Inclusive, um dos Tremendão que eu tinha, quem envenenou ele, precisava de envenenar. Porque o Tremendão não tem drive. O Tremendão, ele só tem o clean. Mas você pensava que aumentava o volume distorcio? Não, não. Mas distorcia, aí dava um crush. Ele dava um crush, mas não chegava a ser um drive mesmo. Aí aumentava o carro com volume alto. E o Elson Aguirra fez para mim. Eu não sei o que ele fez. Mas ele colocava alguma coisa no circuito que, bom, aí você tinha um ganho. Aí você tinha um botão de gain. Aí sim, aí você tinha um drive através do gain. Da saturação da válvula e tal. É isso que o pessoal diz aí. Cara, aí a gente tá falando, quando tu entrou no Vulcano, eu lembro que saiu uma edição da Pop Melo, do live, com três músicas, que acho que foram as três músicas que tu gravaste. Foi, foi. Então, quando eu entrei no Vulcano em 97, o Soto Junior começou a criar umas músicas e tal. E a gente meio que tava com algumas datas. Tocamos em Santos, tocamos em São Paulo. A gente fez Fofinho Rock Club. Fizemos aquela outra casa que tinha na Zona Sul, que fechou. Fofinho? Não, a gente tocou na Fofinho. Fofinho, Fofinho. Tinha uma outra casa, menor. Como é que era o nome do bar, cara? Vai pra frente. Ali em Santo Amaro. Vai pra frente. Black Jack. Black Jack. Então, nessa época, o Zema, em contato com o João Eduardo, rolou a proposta de, pela primeira vez, fazer a versão em CD do live. Porque o live só tinha em vinil. Isso. Pode crer. E aí, quando o Zema falou, não, beleza, vamos fazer o relançamento em CD. Aí, o João, que é o dono da Cogumelo, pediu algumas músicas pra acrescentar de bônus. E o Zema falou, pô, mas eu não tenho o que... Era muito comum, na época, Pitbull. É, então. Os relançamentos, eles acabavam tendo essas bônus tracks. E a gente não tinha nada, assim, pronto que pudessem colocar. Foi quando rolou a ponte pra gente ir até o MisterSong Studio, da galera do Kors, né? O Pompeu, o Eros. Pegamos três músicas novas. O Zema escreveu letra, o Soto escreveu letra. E aí, foi quando a gente registrou três músicas inéditas pra entrar no live. E toda a versão do live tem essas músicas no final. A galera do streaming, às vezes, nem percebe que é outro vocal, mas... O pessoal, o descu, logo de cara, fala assim, porra, mas a voz tá diferente. Mas essas músicas se perderam no meio do tempo. Se perderam essas três músicas? Não, elas estão em todas as, vamos dizer, reedições do live. As reedições... Em CD, né? É, em CD. Elas estão presentes, todas. Mas vocês não pensaram em incluir elas nas áudas? Não, não, não. Tocar ao vivo já tocou? Tocamos na época. Tocamos na época. Quando a gente fez os shows que suportam a divulgação do relançamento em CD, as três músicas, elas faziam parte do repertório. Então a gente tocou bastante. Entre 97 e 98 elas estavam no repertório. Isso. Depois aí a banda começou a ter mudanças de informação e elas foram caindo. Como todas as músicas novas que a gente lança um disco, a gente bota no setlist que passaram do tempo elas caem. Agora, falando agora de... acho que dá o link pra isso. O disco novo, né? Epilogue. Cara, Epilogue, né? Eu percebo e é bem claro que seus locais foram reajustados pra esse disco. E que é um pouco o Vulcano um pouco mais antigo também. Como foi esse processo? Vou te falar que quando a gente entra em processo de composição, cada um trabalha na sua casa e faz as pré-produções. E eu gosto de fazer as pré-produções em casa e eu acrescento alguns efeitos de voz. Para essas pré-produções eu coloquei delay, coloquei reverb e eu inclusive cantei de uma forma diferente de acordo com o que aquelas músicas estavam me mostrando o caminho, tá ligado? Durante um bom tempo a gente estava vindo numa série de lançamentos da banda e eu tentava ao máximo seguir uma caminhada própria, digamos assim, em termos de criar os arranjos e como colocar a voz. Mas esse último álbum, ele teve influências diretamente ligadas aos anos 80. E aí quando eu comecei a fazer as pré-produções em casa e eu ia mandando pro Zema, pra galera da banda escutar as demos que a gente faz em casa. E eles me davam um feedback legal. Pô, é por aí. Segue esse caminho que o bagulho tá legal, tá diferente. E o Zema sempre me acompanhou em tudo que é gravação, de voz. Ele sempre ia, ele sempre falava, não, faz assim, não, faz assado. Inclusive as demos que eu sempre fiz nesses anos todos. O Zema muitas vezes ouvia e direcionava, porra, canta desse jeito aqui, ó, esse trecho aqui, não canta nessa base, deixa sem vocal. Pô, a tua avança desse jeito, tenta cantar. Lembrando tal banda, tal contor, faz não sei o que, e a gente vai fazendo isso tudo. Tossi várias vezes tentando passar pra ele alguma coisa. Você aí daquele cara que produz... Não, não, eu vou fazer a uninha de voz pra ele, aí eu... Ô Luiz, faz assim, ó. Aí eu canto três frases... Você entendeu, né? Você entendeu, ele entendi já. Ele é muito esperto, muito, muito. Ô Luiz, canta assim, ó. Tem um pra entender, ele canta. Mas a pergunta é, você não respondeu, a... Foi a, como que eu posso dizer, foi a composição que os riffs pediram que te permitiram mudar essa linha vocal, de certa forma? Basicamente, eu, quando escutei as músicas em versão instrumental, sem ter nem as letras, aí o Zema falou assim, poxa, queria alguma coisa, mas ele não tinha escrito as letras ainda. Pra você ver como isso me remeteu aos anos 80, eu falei assim, meu, eu vou fazer um bagulho diferente. Eu falei pra ele, cara, começa a ouvir, reouvir tudo que você já ouviu dos anos 80. É. Que é por aí que nós vamos trabalhar. Foi, foi. É, as músicas, os riffs estão pedindo isso aí. Aí eu falei, então vai lá, começa a recordar tudo e tal, então foi a primeira coisa. Aí ele fez, aí foi a primeira, aí eu comecei a escrever as letras. Aí comecei a mandar pra ele, ó, vai indo aí, isso aqui. Aí ele fez a primeira pré-produção, eu lembro até de qual música, foi da música Epilogue. Porque a música Epilogue foi a primeira que eu fiz já há muito tempo. Você foi a primeira do disco, né? É a última. 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 E foi a primeira que eu fiz já há bastante tempo. Desde a época do Stone Orange. E aí, cara, eu falei, aí ele fez a pré-produção dessa Epilogue. Beleza. Na hora que ele fez a pré-produção, que eu ouvi, eu falei, puta que o pariu. Na verdade, o cara fala a verdade, Epilogue, era pro Angel cantar. Era um outro projeto que eu tinha feito pro Angel, a música, tá? Não a letra, a música. O Angel cantar. Aí, beleza, o Angel até esteve na minha casa uma vez e cantou lá e tal. Falei, puta, é isso aí. Só que quando eu mandei pra ele, né, pra ele cantar e tal, aí eu falei, puta, não tem como. É o Batata. É o Batata. É o Batata. É o Batata que ele tem que cantar. Porque eu fiquei impressionado com o efeito, principalmente. A partir desse Epilogue e do efeito que ele pôs na voz, eu já tinha toda a concepção de voz do álbum todo. Porque o efeito ficou totalmente Bland Vence, aquela coisa. É, exatamente. Aí, na hora que eu ouvi, eu falei, já tenho o conceito. Aí, a partir daí, tudo que nós fizemos em relação à produção de voz foi em cima desse conceito de... Inclusive, um detalhe que ficou entre a gente. Como eu tinha os playbacks que a gente fala, né, que é a música instrumental com a guitarra e a batera. Uma pré-produção. É. Eu não tinha as letras, porque o Zema ainda não tinha escrito as letras. Aí eu peguei algumas letras do próprio Blood Vengeance. Eu falei pra tu pegar. É? Eu já passei a experiência dela. A gente... A gente não tinha o texto ainda, né? A gente tem um amigo, que ele chama Lone. É o Lone. E... Cantor. Canta bem pra caramba. Eu já fiz alguns projetos com o Lone e tal. E eu tinha um projeto com o Lone que chamava Godzanger. Depois virou Talavera. E o Lone, quando a gente chamou o Lone pra cantar, né, não tinha nenhuma letra pra ele cantar. Aí o que ele fez? Ele pegou um monte de letra que ele já cantava de outras bandas e foi emendando. E eu gostei dessa experiência. Eu fiquei quieto na época. Pô, o cara foi um esperto pra caramba, né, cara? Aí nesse álbum eu falei pra ele, cara, pega a letra que você já canta e vai cantando em cima. Depois eu escrevo. E funcionou. Porque a galera da banda, quando escutou a pré-produção com letra do Blood Vindes, eles falaram, caraca, gente tá pronto! Isso é Blood Vindes, cara? Pô, é! Já tá pronto! Não, nem a letra tem ainda! Cara, e quando surgiu a questão das letras, já que a gente tá falando sobre as letras, o Vulcano sempre é uma banda meio literária, musicalmente literária. É, eu acho que o Vulcano é mais uma obra literária do que uma banda. Na minha concepção. É um bando. É um bando. É mais uma obra literária. Por isso que chama Epilogue. Por isso que tem esse conceito nesse álbum que... O que que esse conceito significa? É encerra e recomeça o novo símbolo? Não, não sei se é recomeça o novo símbolo, encerra! O Vulcano vai acabar? Não, não, não vai acabar. É assim, ó. É assim, eu tenho 65 anos. Nos últimos 10 anos ou mais, cara, eu perdi vários... Várias... Como é que é? Vários... Você vai ficar em cima disso? Não, tá de boa. Vai, então vai ficar de boa. É, tá. Então, beleza. Só afasta a colega aqui, por gentileza. Então, vamos lá. Pronto, vou dar. Então, eu tenho 66 anos. Cara, nos últimos 10 anos, desde o Drone and Blood, eu escrevo um disco por ano. Embora saia a cada dois anos. Fiquei embora, entendeu? Mas o trabalho é... Eu começo, acaba um e eu começo o outro. Que dura um período de 24 meses. E isso o tempo todo, cara. É. Aí eu... Chegou o Stone Orange, eu... Putz, eu já tava. Falei... Caralho, meu Deus. Mas... Aí tem o maldito vício. É que nem se você vai lá. Você chega e fala... Ai, eu não bebo mais. Acorda e fala... Não bebo mais. Até dar 11 horas da manhã... E alguém... E alguém cortar um limão perto de você. Aí, pô. Aí, pô. E foi isso que aconteceu. Falei... Não, no Stone... Pensei... Stone Orange pra mim é... Até que... Putz, aí vem um riff aqui. Vem um riff ali. Vem um riff aqui. Vem um riff aqui. Pô. Aí fiquei com... Vou dizer assim... Metade desse álbum... De riffs pronto. Caiu de entrar o Clayton. Né? No lugar do Carlos Dias. Pô, aí... O Clayton entrou como baixista. Se tiver tempo eu conto a história. Vou contar rapidinho. Trinta segundos. O Carlos Dias saiu... E eu precisava de um baixista. Eu liguei pro Fernando... Fernando Koffner. Que é do... Fúnebre. Sim. Do Clayton Toca. Mas é o seguinte... Eu falei... Pô, Fernando... Se o baixista não podia tocar com a gente... Aí o... O Fernando falou... Olha, não. É o seguinte... Meu baixista mora em São Paulo... É mais... Pô, tem o Clayton. Beleza, tem o Clayton. Uma semana antes... O Celcinho... Sabe do Celso? Vietes. O Celso tinha me mandado uma mensagem... Olha, você tá precisando de baixista? Eu acabei olhando o Celso... E acabei não respondendo. E era... O Clayton. Vai falar... Então o Clayton vem... Passei pro Clayton... Eu tenho tudo escrito... As músicas do Lucano... No Guitar Pro. Escrevi todas. Passei o Guitar Pro pra ele... Olha, as músicas são essas aí... O resto você já conhece... Ele conhece o Lucano pra caramba. Pô, uma semana depois... Vamos tocar... E uma semana... Duas semanas depois... Já tinha show. Cara... Olha que... Olha que ele tocou... Eu falei... Puta que pariu... Eu falei... Cara, agora eu preciso de um... Eu pretendia não ter baixista fixo. Esse problema... Entra, sai... Entra, sai... Entra, sai... Aí eu falei... Cara, é o seguinte... Pô, faz um currículuzinho... Pra eu... Fazer um release... Mandar pra imprensa e tal... Aí ele falou... Ah, rapaz... Aí eu vim lá, cara... Ele falou... Eu não lembro agora... Mas... Ele já tinha tocado bateria... Já tinha tocado contrabaixo... Guitarra... Aí ele já tinha produzido... O Necrológico... Aí eu falei... Pô... Se o cara é produtor... É o cara que eu tô precisando... Vai me dar a puta de um alívio... E... O que eu tô pensando... Já dá uma... Segurada... Eu vou... Aí... Evidentemente... Depois um dia eu te falo... Eu escutei uma entrevista do... Do Peter Framp... Há muitos anos... E o Peter Framp conta isso... As pessoas dizem... Cara... Agora eu preciso de um produtor... Pra trabalhar comigo... Vai me aliviar... E vai... Dar um gás... Vai... Trazer coisas... Pra mim... Pronto... Aí... Pronto... Eu tinha metade pronta... Ele chegou... Trabalhamos a outra metade... Juntamos tudo... E o Epilogue... Eu já tinha escrito o roteiro... Como eu te falei... Sim... Seria o último... Eu já tinha escrito o roteiro... Seria o último... É... Seria o roteiro... Curto... Por que que ele é curto? Porque ele tem... Ele é conceitual... A capa... Dá pra explicar o álbum... Pela capa... Sim... Primeiro... O Ouroboros... Que é o princípio e o fim... Sempre se encontram... Aí tem lá... O Mago... O The Wizard... Que é a primeira... Aí tem... On The Wings... Aí tem... The Mirror... Aí vai indo toda... Tem todas as músicas... Na capa... Os elementos estão na capa... Os elementos estão todos na capa... E conta... Uma história... Do Vulcano... Eu tenho uma... Eu tenho uma... Certa habilidade... Aprendi... Eu não tinha... De escrever... De transformar textos grandes... Em pequenos... E... Da ideia... Aí... Eu então escrevi um roteiro... Escrevi um roteiro... Ó... O roteiro é um Mago... É... É um cara que... Indeciso... É um cara indeciso... Ele é uma... Ele tem uma habilidade e tal... Mas ele é indeciso... Ele não vai... É um pouco fácil... Seria eu mesmo... Vai... O cara indeciso... Vai, não vai... Vai, não vai... Mas tem uma habilidade... Aí... Ele tá ali... É o The Wizard... Depois tem On The Wings... Aí ele... Tipo assim... Ele faz uma viagem nas asas... Do destino... Aí dá... Uma passada rápida... Dinâmica... Em tudo isso... E vai indo... Vai indo... Vai indo... Até chegar em Epilogue... Em Epilogue... A última frase... É a bruxa chegando... Aquela... Que me apavorou a vida inteira... Eu não tenho alguma camisa aqui... É o Lombo do Vulcano... É o Lombo do Vulcano... Ela chegando e transformando isso tudo... Ó... Feito isso... O roteiro tava pronto... Tinha algumas músicas... O Cleito entrou... Juntamos isso tudo... Aí eu fiz as músicas... Pensando nesse roteiro... Mas sem letra... Só no roteiro... A primeira música tem que ter essa dinâmica... A segunda essa dinâmica... Epilogue... Que não tinha esse nome... Que eu te contei no começo... Seria a última música... Pra fechar tudo... Roteiro pronto... As músicas prontas... Ele faz a pré-produção... Em cima de outras letras... Aí... Bom... Agora eu vou escrever... Aí começa também... Outra fase... Fala pra ele assim... Cara... Usou a fonética... Pra ir tentando escrever o texto... Que ele já tinha na cabeça... Mas não tinha passado no papel... E aí... E alguma coisa... Que ele... Sabe... Alguma coisa que ele cantava muito legal... Fala... Puta que eu falei... Como eu vou escrever isso? Não nessa parte da... Lembra? Não nessa parte... O sorvejo... É fonético... Não, não... É assim... Não é fonético... É entonação... Ele usou umas entonações... Que eu falo... Meu... Aqui cabe um... Uma dinâmica da letra... Aí eu tinha que mudar a letra, cara... E aproveitar a dinâmica que ele fez... Assim como ele... Assim como eu castiguei ele numa... Olha o Wings... Eu castiguei ele numa música do caralho... Eu fiz umas três vezes, acho... Ou mais... Ou mais... Eu ia desistir da música... Até que enfim... Eu, ele e... O Ivan... Que ela permitiu... É... Da parte de gravação e tal... Isso e o que... Aí... Que que fazia assim... Eu... Retornava pra ele... Ele fazia... Mandava pro Cleiton... O Cleiton mandava de volta... Ele mandava de volta... Mandava pro Ivan... Ele tava quase desistindo... Até que no último momento... Mas dá... Agora... Agora é essa, cara... Agora fechou... Aí... Mas qual foi a maior dificuldade? Qual foi a maior dificuldade? Quando tu pegou as letras... Você já... Acompanhando o Vulcano antes e tudo... Eu tinha a linha voz... A linha de voz já tava construída... Digamos que a linha de voz já tava pronta... Era difícil mudar pra... A adaptação às vezes... Não batia exatamente com... Com a métrica... Também... Não... Não é somente... Às vezes eu plantei numa base e falei... Não, mas nessa base não tinha voz... Isso... Então tá... Então vamos limar toda a parte de voz que criei ali... E às vezes eu deixei uma parte pensando num solo... Não... Mas aqui não é solo... Aqui é vocal... Entendeu? Porque a gente não se junta pra... É... Porque a gente não compõe dentro da sala de ensaio... É... Isso... Desde o... Desde o... Depois do... Desde o Five Skulls... Então... 2009... Mas o que eu percebo... É que você é um cara que absorveu a forma de produzir também... Não? Absorvi cara... Assim ó... Eu aprendi... Acompanhou... Tu falou... Ainda pouco... Que usa Pro Tools... Não é uma parada que... Não é todo mundo que sabe usar... Não... Não... Eu não... Não sei usar Pro Tools... É... É... Eu escrevo a música... No Guitar Pro... O Guitar Pro... É... O que você diz? Guitar Pro é um programa cara... Ele... Ele pega a tablatura... De uma música... E eles... Assim... Você vai... É um programa pra escrever música... Né... Através de tablatura... Você tem todas as divisões... E você conhecendo... A divisão... Conhecendo o Bona... Pra que é música? Conhecendo o Bona cara... Você faz a música... Entendeu? Então... Então... Eu faço... Ele escreve realmente a música... Ele não toca... E o programa converte... É... É o contrário... O programa converte em áudio... O que ele escreveu... É o que eu escrevi... E aí fica aquele... É... O som de guitarra sintetizado... Mas é porque ele escreveu as notas... E aí... A paletada... Sai tudo... Mas como é que funciona? É isso não... Não... Eu faço isso aí desde... 2009, né? Ah... Já tem um tempo... É... Não... Não... Antigamente as composições eram assim... A gente se juntava... Todo... Quase todos os dias na garagem... É... E lá... Tocando e tal... E ia gravando e gravando... E... O gravador... De... De fitinha... Aquele ponte de fita... Aí... Aí... No ensaio seguinte... Mas como é que era aquele riff mesmo? Ah pá... Não sei o que... Agora não... É... Eu tenho um monte de riff... Então eu tô em casa lá... Assino televisão com a guitarra na mão... Aí eu... Pô... Caralho... Legal... Aí eu vou lá pro quarto... Aí eu já... Pego meu... Um... Eu tenho um... Q3... Esse cara sabe o que é Q3... É um... Um... É um gravador digital... Aí eu ponho... Aí eu gravo... Né... Ligo o audificador e gravo... Um gravador digital... Aí... Eu pego... Vou lá... Abro o Brita Pro... E vou escrever aquele riff... Aí eu vou botando... Riff 1... Riff 2... Riff 3... Riff 4... E vai indo... Aí um dia... Eu quero fazer uma música... O que é que eu tenho aí? Aí eu abro... Quando esse riff é legal... Aí eu desenvolvo... É... É... E algumas coisas eu desenvolvo... Toda música, cara... Ela tem um tema... Né... Pra mim... Eu penso assim... Ela tem uma introdução... E ela tem um tema... Né... E... Um refrão... Pronto... Introdução, tema e refrão... Tá... Introdução... O tema... É... O riff principal... Porque eu penso assim... O meu riff... Aquele riff que eu te contei... É só dessa história... O refrão é uma coisa... Que vai chamar a atenção... O que tem entre o refrão... A introdução... O tema e o refrão... Que tem no meio... Eu não preciso nem pegar a guitarra... Pra... 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 Pra escrever... Eu escrevo direto no guitar pro... Eu sei o tom da música... Eu sei o... O tom harmônio que eu tô... Eu escrevo... Aí depois eu tiro a música... E como eu falei... Dá pra converter... Em MP3... Toda escrita... Aí gera o áudio... Em cima do áudio... Ele manda pro resto da galera... Então o baterista... Ele decora as músicas... Vai perguntar... Vai perguntar... O que vocês acham disso? Ah sim... A primeira pergunta que eu faço pra vocês sempre... O que que é? Isso é parecido com alguma coisa? É verdade... Primeira pergunta... Isso é parecido com... Alguma coisa? Com o que existe? Com o que banda é? Isso é parecido com alguma coisa? Tipo assim... Vamos falar que tá copiando alguém? Não, não... Tá diferente... E muitas vezes... A gente... Tipo... No meu caso... Eu dou bastante pitaco... Em bagulho de bateria... Toca bateria... Então... E aí o Bruno... O Bruno junto... Aí o Zema... Pô... Mas eu não sei tocar bateria... Mas ele aprendeu a programar as baterias... Eu aprendi a escrever no Vitapó... Eu aprendi a escrever a bateria... Apesar de não tocar... Só que... É... Não, não... É... Aí eu pergunto... Aí eu pergunto... Eu começo pelo bumbo ou começo pela casa? É... Ah, começo pelo bumbo... Ah tá... É sempre cocheia, cocheia... É... E aí a gente vai dando pitaco... Ele vai corrigindo... E manda de volta... É... Evidente que né... Que é só pra gente ter a... A bateria no caso... É só pra ter um clima da música... É... Aí... Aí o... O Bruno faz um arranjo... Ele cria em cima... É... Ele não toca o que eu escrevo ali... É... Só pra você entender a dinâmica... Como é que é aqui? É... Se é pela caixa... É... Até Blast Beat a gente já pôs... Não era uma coisa que tinha... Não tinha? Não... O Glass Beat... É só o Glass Beat Old School né... Old School... Agora com o Bruno a gente abusou um pouquinho... Ah... É... Tem muita coisa que o Zema... Fala assim pra mim... Porra... Eu não lembro de tal bagulho e tal... Mas... Normalmente... Né... Quando você... Por muito tempo escreve a... Tipo a biografia e tal... Né... Você acaba decorando... Então... Decorar a sequência dos álbuns... Saber de que música é cada álbum... Tá ligado? Aí eu apelo pra ele... É... Poxa... Se a música é de que álbum cara... Os últimos álbuns é mais difícil de lembrar... Eu acho... Né... Os últimos álbuns é mais difícil de lembrar... Talvez porque a gente não toque tantas músicas desse álbum... Então... É... A gente até falou um pouco... Atrás... O normal é... Lançou um disco... Bota no setlist... Mas essas músicas caem... Por quê? Porque você precisa manter... Boa parte do setlist... Em cima... Do que também o público quer escutar... Né... Cara... Acontece bastante cara... O que acontece é o seguinte... Olha assim... O Vulcano... Hoje por exemplo... A gente... É o Headline... Então... Eu posso tocar uma hora... Uma hora e meia... Eu combino com a Erika... Toca o que você quiser... Eu posso... Eu me preparo... Por exemplo... Para tocar uma hora e meia... Eu sei que vou tocar um monte... De músicas... Normalmente não é assim... O Vulcano não é Headline... O Vulcano tem... Em festivais... Cinquenta minutos... Tem muito... É... Em festivais... Cinquenta minutos... Em abertura... Para alguma banda... Que já vim... É trinta e cinco minutos... Trinta e quarenta minutos... Né... E assim vai... Então o que aconteceu... Ó... Todo álbum... Depois do... Drowning Blood... Que ele entrou... Todo álbum... Tocava metade... A minha... A minha proposta era... Toca a metade do álbum... Então... Metade do álbum... É... Metade, é... Aí começamos... Tocava cinco... É... Cinco minutos... Aí vai baixando... Quatro... Três... Num ambiente... De... De... Cinquenta minutos... Né... A galera... Meio que cruza o braço... Para ouvir... Entendeu? Para ouvir... Curtir... Parado... Aí os caras começam a pedir... Então não tem como não tocar os clássicos... Desse jeito... Então a gente tem um... Um show para cinquenta minutos... Que é... Que a gente não consegue nem tocar... Nada do álbum novo... Hoje a gente vai tocar... Toca o que hoje? Desculpa... Spoiler... Não pode... Não pode... Não pode, né? Não... É... É uma música que a gente quer trabalhar... Ela para fazer um clipe... É... Não está querendo fazer um clipe... Foi o primeiro single que a gente lançou... Deixa eu te perguntar... Como fã e vocalista do Vulcante... O que diferencia esse disco novo... Do Caras... Então assim... Ah... Agora eu vou vender o peixe do disco novo... Do Epilogue... Que é um disco mais curto... Acho que é talvez o disco mais... Curto dos últimos anos... Né? Do Vulcante... Né? E assim... Está abaixo de trinta minutos de duração... Então... Olha aí... Eu deixei uma gravadora para entrar para outra... Por causa disso... É verdade... Essa história é interessante... É... 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 Aí eu até encontrei lá o dono, como é que é o nome dele mesmo? É Anderson, né? É uma gravadora o que é, né? Dinamarquesa Na verdade eles são grandes, cara, é assim, é um grupo, chama Target Group É como se fosse, como é que a galera faz que tinha as gravadoras grandes e tem os outros selos Isso, é isso aí, é, subdivisões, é, a Target, depois tem a, aí tem a Might Music Nosso primeiro álbum lançado pela Target Group foi através da Might Music Depois tem a Irmãs & Peixe, que a Irmãs & Peixe especializou só na porradaria Mas tem pop também nisso aí, na outra, na Target É como se fosse uma loga, aí tem uns braços, né? Então, aí, quando eu encontrei com ele, eu falei, olha cara, ele falou, ó, se tiver um álbum novo, que eram dois álbuns só Se tiver um álbum novo, me fala o que a gente vai fazer, beleza Tinha, mandei pra ele ouvir, ele ouviu, gostou, vamos fazer? Vamos Aí começamos a negociar, aí, ó, vamos fazer no mesmo molde do contrato anterior e tal, isso aqui Ah, vamos, ó, mas eu preciso de mais dez minutos de música, que tinha vinte e sete minutos Aí eu falei, ó, não tem como Ah, mas não tem como, porque o álbum, imagina um livro É um livro, então são oito capítulos o livro, nove capítulos Se mudar, se interferir É, como é que eu vou, como é que eu vou enfiar um capítulo no dois, porque dez minutos de música pro Vulcano é três músicas O Vulcano é música curta, né? O Agatocos é o... É, como é que eu vou enfiar três capítulos dentro do livro? Não tem como Um livro já fechado, né? Fechado, já tinha começo... não, é, piloto Já tava gravado e tudo, pô Não, não, é Não, não tem como Eu ia mudar toda a concepção do que eu tinha Vai encher linguiça, né? Ou eu entrego um negócio Uma coxa de retalho Ou eu entrego um negócio que é uma arte mesmo De começo, meio e fim E aí, falei, ah, não dá, não dá Ah, então, muito obrigado, falei, ó, obrigado, tá bom Aí que eu lancei o stream Falei, ah, não vou ficar, 66 anos de idade Não vou ficar com esse negócio guardado na cameta, cara Já lancei no... Entrou no Bandcamp primeiro No Bandcamp, depois faz o quê Aí, surgiu os caras da High Roller Não, pá Não, vamos fazer, pá E os caras não pediram nada, né? E esse seu, parece que já tinha lançado algumas coisas no Rucano, não era? Não, eu sou um só O Tales from Black Book É, eles fizeram uma versão alemã Dez anos atrás, e fizeram em vinil, né? Vinil, só em vinil Meio que pra colecionadora o bagulho Bacana pra caramba E foi super simples ele renegociar Ao passo que com o outro Tava difícil de chegar no meio termo Que os alemães foi o contrário Tudo Cara Mas você não respondeu A indicação desse novo disco do Vucano O que que ele diferencia dos demais? Cara, tipo assim Esteticamente, na música em si Esse álbum Ele, como é que posso falar? Ele é um pouco retrô em termos de som, né? Porque remete muito aos anos 80 Na concepção de riffs De riffs Ah tá, não a gravação Não, a gravação usamos o mesmo estudo dos álbuns anteriores Você tá dizendo a dinâmica É Como a inspiração do Zema e o resto da banda Estava muito nessa coisa de Pô, vamos fazer um resgate do que a banda já fez Entendeu? No passado E trazer pros dias de hoje Usamos o mesmo estúdio E gravamos os outros álbuns Que foi o Estúdio Beco, Curitiba Entendeu? O mesmo técnico de som Que tava pilotando a mesa nos álbuns anteriores Pilotou essa mesa também Mas Se você ainda É Tipo Não parou pra ouvir O álbum novo da gente Vai tomar um baque Porque fala assim Cara O que que eles fizeram Que não estavam na mesma fórmula dos anteriores Entendeu? Tipo Esteticamente É a mescla do Metal Porrada Você vai ver elementos de Trash Metal na palhetada Entendeu? Você vai ver aqueles clima mais denso Principalmente na última música Que a gente pôs o pé no freio mesmo E é uma música pesada Tal qual aconteceu com o Blood Fingers Que a gente deixou A última música é pesadona Com o Dronin Bug Fizeram a mesma coisa A última música é pesadona Então Você tem um álbum que passeia Com elementos do Heavy Metal São 70 também Depois você vai falar rapidamente um pouco sobre isso Então O Zema como vivenciou Musicalmente Dora Essa transição Saindo do Heavy Da virada dos 70 para 80 E chegando nos dias de hoje Ele consegue amarrar Esses detalhes Entendeu? Você pode estar escutando uma música Que ela é tipicamente Trash Meio Black Meio Death Enfim Cheia de rótulo Mas daí você repara Pô isso aqui Mas é muito Heavy Metal Esse bagulho Olha esse detalhe de guitarra Que entrou Entendeu? E para ele É muito natural Ele nem se preocupa com rótulo Entendeu? Ele não fica pensando Não, agora eu vou fazer a música do Black Metal Não, agora é Trash Metal Não, é metal É metal Mas lógico É um disco Que tem uma dinâmica acelerada É Que a gente pedia Pô Zimão Vamos acelerar Vamos colocar mais Aproveita que o baterista é jovem Falar em acelerar aí cara A gente sempre tocou Death Metal Você foi uma banda de Death Metal? Não 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 na concepção É Cara, essas coisas de título de rótulo Eu não entendo É O teu amigo Ele até cansou de ouvir falar sobre isso É o Zoltinho Eu falava para o Zoltinho Mas o que é Death Metal? O que é Trash Metal? O que é? Isso é uma música chamada Death Metal Tem É isso que eu quero falar Me remetir a esse assunto Por causa da música Isso é quase 40 anos Tem uma música chamada Death Metal Nossa Que a gente toca ela em vários shows Assim De um andamento Aí Para passar um detalhe Para não sei quem Ah não Não Não, não Os caras da High Roller Estão remasterizando tudo Aí me mandaram para ouvir Aí eu comecei a ouvir a música Falei cara Mas a música o andamento é Não é? Não é? Um pouquinho mais para frente Ah Falei pessoal O andamento é diferente do Clã de Vista Ah é bom Então agora Agora a gente toca no andamento Não é? É que nem a gente fala do Blast Beat Hoje em dia com naturalidade Mas nos anos 80 Ninguém falava esse termo Blast Beat Era simplesmente Era simplesmente descer a porrada Entendeu? Tipo Alguns anos 80 Teve o Laudir Piloni E em sequência Teve o Arthur Von Barbari Bateristas com características diferentes Entendeu? Mas que se preocupavam com essa coisa Porra Na hora que tem que ser rápido Vamos ser rápido Quem pega o Antropophage É um disco rápido pra caramba É? E o Blood Sendo de 1986 Ele já tinha uma bateria Vamos falar assim Já era uma espécie de Blast Beat Entendeu? Mas a gente tem que lembrar É quase 40 anos atrás Não tinha técnica institucionalizada De tocar com bola Não, não tinha Ah tá Então Eu li Agora eu li Eu li uma entrevista Do Fênix Sim Da Tronic E em algum momento Um gringo lá pergunta pra ele Acho que é um gringo Pergunta pra ele o seguinte É Se as bandas brasileiras influenciaram Né? Ou A cena Da Escandinávia Tal Não sei o que Aí ele responde cara Assim Eu achei A puta resposta Eles vão dizer Não Não necessariamente O que acontece É que Quando a gente ouvia As bandas brasileiras Né? Vulcano Sarcófilo e tal Era assim ó Era algo totalmente diferente Pra nós Nós somos educados A tocar No 4x4 Tudo certinho Tudo Vamos dizer assim No tempo certo E a gente começou a ouvir A gente começou a ouvir Coisas Que pra nós Soava muito diferente Estava torto Mas tava legal Isso E isso Era o que faltava pros caras Né? Então é isso aí E a gente não conseguia Ele fala isso cara Se um dia achar essa entrevista Ele fala isso Assim Não falava gente Ele falava Eu não conseguia Reproduzir o que eles tocam Então pra mim Era uma Era uma diferença Eu não conseguia reproduzir E é verdade cara Então é o seguinte Eu vou mostrar um exemplo bem prático Que sempre existiu Na demo do Vulcano Tem Você não vai achar Qual é o tom Que tá na demo De 84 Você não vai achar Cada música tá num tom Porque era assim ó Você ia ensaiar Beleza ó Não Primeiro o cara saia de casa Um cara no dia A Dia 1 Saia de casa Aí ele ouvia o telefone Era dó Achava o dó Aí ele levava o dó pro estúdio Aí todo mundo afinava com ele No segundo ensaio No segundo ensaio Ô dá o lá aí Já era o padrão No terceiro ensaio Dá o lá aí Só que não era o lá do ensaio anterior Não bateu mais com o telefone Não, não, nada Já era o outro lá Aí dá o lá Então ia ficar no dá o lá Dá o lá Cara Não tinha Não tinha Como é que é? Thunner Não tinha padrão Aí depois que veio o apito Uuuu Aí Mas mesmo assim Não tinha apito É só ó Dá o lá aí Dá o mi aí Azapão O nome do apitinho Que é pra afinar a guitarra Diapazão Diapazão Não tinha noé Acho que tem ainda Então cara Não tinha uma referência 440 hertz Não tinha Não tinha Era o cara ó Era se o baixista tava afinado Então dá o lá aí Pronto Se é não sei quem Então cara Não tinha aí Então isso é estranho pros caras Soa diferente E até mesmo no metrônomo né Porque depende se o baterista cansou ou não Isso O BPM é outro Aí se você for analisar entendeu Não tem padrão Vocês ainda Vocês Grava com o metrônomo Claro Não Hoje Infelizmente grava com o metrônomo Infelizmente É um tormento pra mim Mas eu tenho que fazer isso Pra mim é um tormento Tu usa computador pra fazer Fazer as paradas Então vai fazer uma coisa né cara Executar é outra Fazer é Fazer é cara Te orienta inclusive O Vita Pro é muito bom pra isso Ele orienta Se meu riff tá Se meu riff tá Se meu riff tá um pouco pra lá ou um pouco pra cá Inclusive Ele vai dizer pra mim ó Cara Você não tá nem em 4 e nem em 5 Aí eu tenho que resolver Não Eu vou ter que fazer essa porra em 4 Ou vou treinando Treinando e fazer em 4 Ou não Vou fazer em 5 porque fica mais bonito Ou vou fazer em 7 porque eu quero mais um pelinho ainda É Riff do Vulcano cara Pode ver quem tira a música Riff do Vulcano Pra resolver um riff do Vulcano Na maioria das vezes Ou resolve em 5 ou resolve em 7 Em 7 é 4 e 3 É um compasso de 4 e um compasso de 3 Como é que é Como é que é Toca a música Já virou uma coisa meio padrão É Eu não resolvi em 5 em 4 Quando eu tive uma época com uns caras na banda Que foi a época do Souto Junto Me convidou, não queria Tudo que ele sabe Pô entrou o Arthur Justo O Arthur Justo era 4 por 4 Tempo pouco E eu não sou 4 por 4 Ele parou de tocar 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 Se aposentou da música extrema Então Essas nuances que fazem Eu sei cara Eu ouço Tem monte de banda hoje em dia É tudo 4 por 4 São as bandas que estão com o seu quadrado E ele está funcionando Aí eu não vou me arriscar Às vezes também não tem muito sentido mudar Depende da proposta de cada um É que A gente brinca que tipo O som do Vulcano Para quem é da banda Às vezes ele É Não é que incomoda Mas às vezes fica um pouco mais difícil Da gente entender o que O Zema pensa Quando ele compõe A gente chama de 4 por Zema É 4 por Zema É porque no tempo de metrônomo Você vai esperar que A virada é em um lugar E é em outro Entendeu? A mudança de riff é em uma hora Mas é em outra Porque ele já está contando uma outra coisa Então É por isso que é muito ímpar E não para Eu sempre conto Eu conto assim ó Tem o primeiro tempo Segundo, terceiro O quarto E vai começar O riff Todo mundo Espera isso E começa o riff É, fica meio que previsível Não Eu pego Essas Essas Duas colcheias Que estão aqui E começa o riff Começa o riff Duas colcheias Antes da cabeça do tempo E isso Incomoda Mas a hora Que eles entenderam Que é isso Acabou O problema O Zema vai começar Duas colcheias Antes Acabou Então Vamos ver se a gente Conseguir falar com Um Um O que Ele está na vez aí? Bruno Bruno Fica mais Senta aqui Deixa eu chamar Eu falo muito Eu falo muito Já coloca os outros na fila Para a gente ir O Zema O Zema Já chama os outros Vai acabar a frente O Clayton foi para lá com o Ivan Você não deixou um gole para mim? Não Você é vacilão Você é vacilão Não Você é vacilão O baterista não pode beber O que pode é É a gasolina É a gasolina Qual o motor? É o combustível Qual o motor aí? Falei que é da Shopping Ah, tem alguns cavalos Vamos explorar esse menino Tem alguns cavalos aí no motor Tem quantos anos? 35 Perto dos 66 Perto dos 52 É Vem Estou perdido aqui Não sou daqui João do Vulcano Aqui do lado No estacionamento Desceu a ribancete Desce o estacionamento A direita A direita A direita aqui Cara, tu gravaste esse último disco? Gravei Inclusive Já o terceiro? Já o terceiro? Caralho Não lembrava Eu gravei o Ein Hell em 2019 É Ele saiu em 2020 Acabou em 2019 E saiu em 2020 É O Ein Hell Depois o Stone Orange E agora Isso E agora o epílogo Aquilo que o Zema falou Tipo Pô, a gente trabalha 24 meses Porque você começa a compor um disco Mas até ele chegar na loja Já ficou quase dois anos Porque é um ano de produção Até lançar Aí ele já tem que emendar em outro Entendeu? Então tipo Quando ele falou de parar Porra, eu preciso dar uma respirada Porque cara De 2011 pra cá Respirou pouco É Ficou muito desgastante pra ele Tá envolvido com a parte da produção Da criação Sim Ele cria Ele produz Ele meio que é o maestro Porque ele direciona Eu falei pra você Ele acompanha todas as gravações de voz que eu faço Lembrando que os caras nem se trombam num estúdio pra gravar Cada um faz o seu Aí o cara da mesa mixa E às vezes se torna Tem a parte engraçada do processo Porque às vezes ele fala Vou parar Vou parar Vou parar O Vulcano vai parar Eu não aguento mais Eu não aguento mais Passa sei lá um mês Aí ele tá lá Ó, eu tô compondo as músicas aqui Vai ouvindo aí E o que? É aquele lance que ele falou Ele tava vendo televisão Porra, vem um riff Ele vai e grava com um gravadorzinho digital Entendeu? Meu, quem é músico Não tem a hora que bate a inspiração Por isso que a gente não compõe dentro da sala de ensaio Não, ué A gente não compõe E pô Eu voltei pra banda em 2010 Há 14 anos Gravando com o Vulcano Todo esse processo Álbum após álbum de estúdio Ser feito a distância Pode ser totalmente ruim Pra 70% das bandas E o Vulcano foi ótimo isso Porque a gente faz na hora que você tá bem Cabeça Porra, tô tranquilo Vou fazer a pré-produção de alguma coisa Entendeu? Tá funcional Lógico que a gente refaz às vezes Duas, três vezes a pré-produção Pra poder chegar num consenso do que o criador queria E o que a gente consegue fazer E pra ti, o que você traz de influência de batera? Ou como você enxerga a construção das baterias antigas no Vulcano? É As baterias antigas do Vulcano São uma influência por si só Porque tem muita identidade, né? No que o Laudir fez lá Desde lá de trás Enfim Porque tudo é muito baseado na cabeça do Zema mesmo Ele fala assim, ó Tenta manter a batida assim Porque é uma característica do Vulcano É Mas eu coloquei umas coisas diferentes assim Que eu acredito que não Pelo menos de cabeça agora Que não tem no... Nas linhas de bateria normalmente não tem Mas aí eu coloquei muita coisa Opa O Zip Saúde Saúde aqui, ó Saúde Gozislândia aqui, ó Patrocínio nosso aqui Essa noite aqui Nesse bar maravilhoso Tá gostando daqui, mano? Laboratxaria Sempre recebendo a gente aqui Cara Como eu te falei, né? Era um pico que eu tinha que escolher um jeito de colar e conhecer Um monte de banda de amigo meu colava aqui Como eu vou lá no pico, né? A gente se interrompeu com um momento muito importante É importante, é importante Mas assim, é... Mas você é um cara mais novo Aham Não é a juventude, mas é a forma que foi desenvolvendo a tocar bateria Já aprendeu a tocar bateria com técnico, com referência É diferente do cara que tocava lá na... Que não tinha muita referência No começo dos anos 80 Abriram um facão, né? E as referências que tinham até você descobrir o cara demorava um tempo E mesmo que você, por exemplo Não tinha YouTube Nem conheço eu te ver errado, ué O Fulcano começou ali no começo dos anos 80 Isso Você pega os bateristas dos anos 70 Os caras não tem baterista nos anos 70 Porque toca ruim, né? Não, não tem Todo baterista dos anos 70, são boba caralho Porque muito baterista do rock nos anos 70, 60, 70 É... Tinha o jazz como herança Mais o jazz do que o blues E é puro feeling, né? Muito mais Puro feeling Um pouco de metal, né? O músico CLT é assim Você trabalha o dia todo É uma profissão nada a ver com a música Aí você chega em casa e fala Não, eu sou baterista Eu não tenho memória muscular em dia Eu preciso praticar Aí você chega em casa às 6, 7 horas Oito, nove Cansado Você olha lá, assim Um pedizinho E você fala Puta, deixa pra amanhã E esse amanhã vira um ano O que salva é que você ensaia toda semana Toca sempre Mas mesmo assim Se eu treinasse todo dia Eu tocaria muito mais E cansaria menos Mas eu sou teimoso Mas assim No Vulcano que eu coloquei Da minha personalidade como baterista Algumas viradas diferentes Assim que na psicografia da banda Não tem em termos de bateria Não tem uma configuração diferente Mas é mais errosa De... De tambor De... Não, normalmente eu toco Eu inverto no Stone É... É, então E eu uso... É... Todo mundo usa o Chimbal Bem paralelo à caixa mesmo Eu não Eu uso ele quase nas minhas costas O Atenis tá doido? É Cara Tem um alongamento, né? Eu toco assim Porque... Isso é técnico? É Caralho Não sabe de ficar longe O cara aprendeu, né? Tem... É um vício, né? É um vício É um vício É um vício É um vício O próprio Pete Sandoval Ele... Ele... Ele toca com o Chimbal E é uma influência minha Ele toca com o Chimbal mais pra cá É Mas não tanto Mas assim O cara que eu curto bastante Que é o... O Nilson Fiestrom Que era bateria do Dark Funeral Agora tá no New York Vale E tal Ele toca com o Chimbal bem nas costas Nas partes mais trash da música Filho Se eu toco paralelo Aí eu não tenho muita amplitude na caixa Então fica assim, ó Ah... Então o som pra mim sai meio fraco Meio de alface, né? Meio assim, é meio... Porque fica muito próximo, né? Então aí com ele nas costas Eu deixo a mão esquerda totalmente livre Então sem torrentes Essa bateria mais hardcore Isso, exatamente Só que aí com o tempo Com o tempo de teimosia Aí eu comecei a desenvolver mais a mão esquerda Então hoje, inclusive Você vai ver lá no meu show Eu deixo o Chimbal normal Perto da caixa Porque eu meio que desenvolvi ambidestria mesmo Então com a mão esquerda aqui Quando vai pra condução com a direita Volta pro Chimbal com a esquerda Entendi Isso muito por conta do Amilcar de Sofa Ele é ambidesto Ele dobra... Não foi, mas eu sou fã disso Eu falava Meu caralho, o cara é ambidesto e tal Toca aqui com a mão esquerda Aqui com a direita Aqui com a esquerda Começar de teimosia Fazer igual Mas o que diferencia a bateria do Vulcano? O que que é a escola de bateria do Vulcano? Cara Essa confusão O jeito que o Zema compõe Tem muita pegadinha Muita coisinha Pegadinha Verdade Tanto que a gente fala que não é tipo Sei lá 4x4 Nem 4x8 Nem 4x7 A gente fala que é 4x0 Só reafirmou, né? Porque ele põe uns negócios que Às vezes você fala A música é simples Mas tem uns trechos que Se o cara não se ligar, não contar O cara se perde Eu acho que normalmente O fã passa nisso, né? O ouvinte como o fã passa nisso Cara, acho que não É muito... É muito detalhe É muito detalhe É detalhe que é mais interno Do que externo A própria Holocaust Ela faz... Ai, acho difícil pra cacete Ela faz... Eu... Fico lá aqui Só que pra eu não me perder Quando faz o... Eu marco o som na mão esquerda Em vox Pra eu não me perder Eu acho o Groot Outropofágica Um disco bem confuso, né? De executar Cara, a gente tava tocando A Red Death Que é a música que abre o Outstop A gente tocou por uns 5 anos Se eu não me engano Essa música Atualmente ela não tá no setlist Mas a gente... É... Queria até tocar mais Alguma coisa a mais Do Anthropofágica Foi um disco que A banda fez uma turnê Pô, foi legal Só que... Dos anos 2000 pra cá Praticamente O material daquele álbum Tava fora do setlist E muita gente cobra Muitos fãs cobram Pro, por que que vocês não tocam Fuck The War? Por que que não tocam... Entendeu? Várias outras E é um disco super porrada, né? Foi porque um borre Passou do tributo Exatamente, exatamente, cara Vamos falar, ô cara Obrigadão, cara Parabéns Seja... Destrói aí Hoje Vamos falar com o Clec Rapidinho Depois a gente encerra Em março eu faço 6 anos de banda E já falei pra eles Que eu quero bolo E salgadinho Obrigado pelo soco Agora, mano Toma aí Quer que eu chame também o Ivan? É, é Deixa eu chamar o Ivan Mas depois você volta com o Zema A gente encerra Beleza? Recomendo, hein Agora deu-se sair de uma água Deixa eu sair daí Não, eu estou aqui, ó Você aqui Ah, você não vai sair? Senta por ali, ó Cadê o Ivan? Ah, não O Zema falou pra me dar um time Ah, tá Cadê minha cerveja? Bom, cara Esse cara tá mal acostumado Tá mal acostumado Beleza, meu brother Beleza Prazer te receber aqui, cara Antes de... Realmente Pra mim foi uma... Uma surpresa... Putamente agradável De te ver no Vicano Porque eu gosto pra caralho Legal Pô, legal É É Eu só fudido e tal Beleza, cara As coincidências de você E o disco você não gravou, né? Qual o disco que você fala? Boa pelo? Já gravei, gravei Foi a estreia dele É, eu estreiei Inclusive Algumas composições ali Foi eu que fiz Aí eu fiz uma parceria As composições com o Zema A gente dividiu ali As partes instrumentais Como baixista Como baixista E como guitarrista Gravei várias bases ali E o Gerson gravou a guitarra Gravou também Gravou Gravou a guitarra também O Gerson fez a guitarra solo, né? Mas ali Muito do que você ouve ali no disco Nas bases E eu gravei, né? O Zema inclusive fala isso direto Ele fala que Te encontrou Ele até comenta um negócio Opa! Agora sim Agora vai Salve A nossa Vamos lá Deixa eu te falar O Zema até comenta que você é mais novo que o Filho Sou Alguns meses É pra ele fazer uma diferença Vai, vai É Tô com trinta e nove, né? Trinta e nove Não sou Não sou o mais novo da banda Que eu acho que o Bruno é um pouquinho mais novo Mas assim É Pra compor esse disco Pra participar da Co-oposição Tu trouxeste uma influência muito boa Porque quando eu fiz a resenha do disco Eu comentei sobre isso, né? Eu falei Inclusive Destaque Isso que Eu percebo que esse sangue novo na banda Ressignificou a forma do Zema de Cocô E pra mim Na própria música do Vulcano Eu falo isso na minha resenha Que eu percebi que tem a sua influência total Sim Bastante, cara Mas essa influência sua É sua Ou é uma influência que você trouxe Do próprio Vulcano pra Bom, na verdade O Vulcano é uma influência No meu estilo de tocar, né? No meu estilo de compor, na verdade No que eu tenho As outras bandas antigas que eu tocava O Fúnebro É totalmente inspirado em Vulcano, né? Sim E o Necrológico também Também A banda que ele era baterista O problema da banda é uma música do Vulcano Ah, é Eu e o Fernando, né? Que é do Fúnebro Agora a banda É Ready to Explode Tá no tributo Tá no tributo ao Vulcano A gente participou do tributo do Vulcano e tudo mais Mas nesse disco É Eu Comecei a compor Pensando no Vulcano Né? Junto com o Zema Do Zero Embora uma música ali que se chama The Mirror Eu já tinha ela Entendeu? Aí a gente só deu uma moldada nela E ela é a que mais visto ali Que é mais Black Metal Um pouquinho diferente Mais minha Mais minha Mais minha Então Black Metal é uma influência pra ti? Com certeza, cara É Eu tenho influência principalmente de Threat Metal Old School e Heavy Metal Old School Mas eu gosto bastante de Black Metal, aquelas guitarras mais dissonantes e demais Melodia Ainda que o Zema represente esse cara que tem um controle total O controle que eu digo é... Artístico Artístico da banda Mas ele permite essa contribuição também dos caras, né? Não, com certeza Com certeza A forma que, por exemplo A forma que ele te exige de cantar também é uma forma que ele tá te permitindo também A se desenvolver como vocalista também, né? Totalmente Porque se você for analisar outros trabalhos que eu já gravei vocal fora do Vulcano Não é da mesma forma que eu canto no Vulcano, né? É... É uma preocupação minha, né? De fazer no Vulcano algo que eu não faço em outras bandas, né? Eu não quero que, tipo O Vulcano Ele fique, vamos dizer assim, lembrando outros trabalhos que eu já fiz Pelo contrário Eu quero que as pessoas que escutem o Vulcano comigo no vocal Lembrem da minha pessoa cantando no Vulcano E essa identidade, às vezes, é difícil Entendeu? Porque, por exemplo Você pega Às vezes até um baterista, um guitarrista Ele muda as bandas, mas fica com a mesma cara Por onde ele passa, fica com a mesma cara E é isso que eu não queria que acontecesse comigo No Vulcano Eu tô aí há 14 anos E ouvindo Do primeiro álbum que eu gravei com o Vulcano Que foi o Drawing Blood E dois Então A partir do bônus é que veio esse estalo Porque na época que eu gravei as três músicas inéditas Cara, eu adoro essas duas músicas, cara Porra Quem tinha para o repertório, cara Então Essas músicas Porra É Já falecido O meu jeito de cantar ainda é muito death metal ali Você percebe que ali é extremamente fechado Aquela coisa meio... Porque eu trouxe a bagagem que até então eu tava desenrolando com outras bandas Chemical Chemical Desastres, entendeu? E aí o que acontece? Do Drawing Blood em diante Eu fui vendo o que o Vulcano tava pedindo pra que eu cantasse Né? Por mais que O Zema Tenha na cabeça dele Que Tipo Eu tinha que cantar com uma determinada voz Mas É orgânico Então A minha voz não vai soar igual a nada Né? Vai soar o que eu tô tentando me aproximar da ideia que ele tem na cabeça Quando você perguntou do epílogo Foi porque tipo Tudo conspirou Né? As músicas A galera da banda Entendeu? As ideias do Zema O que eu tava sentindo Poxa Eu vou me aventurar mais Eu vou sair da zona de conforto Entendeu? Né? E vou fazer algo que eu não tô habituado a fazer Eu vou tentar colocar elementos vocais Que são fora do que eu já tô acostumado a fazer dentro do Vulcano E eu e o Cleito a gente trabalhou muito a pré-produção Além de trabalhar com o Zema E o Cleito Sim É Na verdade eu arrisco Cara de pau Ele me ajudou muito Porque Coincidentemente Quando eu comecei o processo de pré-produção Depois de umas 4, 5 músicas O meu computador pifou, velho Aí eu falei assim Caralho, como é que eu vou dar continuidade? Aí o que que acontecia? Eu fazia tudo Com base no meu celular Acredite se quiser E eu falei Cleito, agora é contigo Tô te mandando uns negócios Você faz a mix Eu quero o efeito assim O delay assado Aí ele fazia Mandava pra galera da banda Quando o Zema falou assim Pô, isso aqui tá legal Mas isso aqui vai ter que mudar pro Kultz Cleito, ó De novo Vamos retrabalhar aquele trecho E aí É um processo longo, demorado Mas ao mesmo tempo Eu posso ter ficado estressado? Sim Por quê? Porque eu tenho que usar o meu tempo livre E às vezes você não tem muito tempo livre na sua vida pessoal Que te permite ficar muito tempo em cima de um determinado detalhe Mas tudo Ele chegou a gravar uma das pressas Que a gente fez 3 pressas no local É verdade 3 pressas No trampo No trampo Fola no banheiro Fola no banheiro É, o patrão não pode ver, né? Fola no refeitório Mas funciona, cara Porque é tudo uma questão de dinâmica Esse lance de você querer se superar Isso também é muito legal Coisa boa pra caralho, né? Com certeza Porque o que acontece? Se eu olho pra trás e vejo o tanto de discos que eu já gravei com o Vulcano De repente, quando eu fiz o primeiro álbum Eu posso ter... Falar assim Ah, será que eu vou ficar tanto tempo assim? Porque eu já tava envolvido em quantas bandas E o tempo vai passando e as coisas só vão indo pra frente Ah, tá muito da hora O que que acontece? Se você pega os álbuns de estúdios Que é onde eu consigo ter calma e paciência Pra poder atender o que o Zima quer E o que a banda precisa Dá pra perceber que É... Eu fui mudando o meu jeito de cantar E o epílogo, eu acho que pra mim É o que eu fui mais longe Né? Em termos vocais É... Eu me dei, vamos dizer assim Ao luxo De tentar refazer muita coisa Que eu escutava quando era moleque, né? As referências que a gente tem de Phenoms Você pega Welcome to Hell Black Matter To What Are We Satan Né? Aí você passa e porra, meu E aí toda aquela bagagem de bandas brigas Juntando com bandas adicionais Que nem a gente falou do Metal Mineiro Entendeu? É o preço, né? Então, e aí eu com 52 anos Eu vejo que tipo o resultado final do epilogue Me agradou muito E cada resenha que eu vejo e a galera dá um feedback positivo Poxa, é legal você se arriscar sabendo o limite da coisa É complicado quando uma banda quer inovar demais E aí dá aquela derrapada feia com o Poxa Por que que não fez o feijão com arroz, mano? Mas fazer o feijão com arroz é difícil, né? Então, você tem que saber a fórmula Como o Zema é um baita, cara, criativo Pra riffs, pra letras Cara, é que de repente muita gente não tem paciência pra ler as letras e tentar entender o conteúdo que elas passam, entendeu? Mas o Zema, como ele diz, ele encara o Vulcano muito mais como uma forma artística dele expor, né? Sim, sim De forma literária E a música o complementa, o que vai criar o clima de tudo Ok, tu falaste aqui a Beniro lá, que é 07, 08 e 09, praticamente você já tinha Mas ela combina muito com o disco, eu acho que não custou tanto do disco Por forma nenhuma Eu mostrei essa pro Zema, né? Pra começar, a gente começar a compor o disco, né? E ele curtiu logo de cara, ele falou Que legal, gostei das guitarras, gostei dos riffs, né? Aí o que acontece? Ela não era exatamente assim Aí teve o Bruno também, criou a bateria dele Deixou bem lá no alto, né? A composição em si, né? Mas eu já tinha a estrutura dos riffs inteira, entendeu? Agora as outras eu fiz já pensando em um disco do Vulcano Aí é... Algumas eu e o Zema fizemos a parceria ali, né? Ele fazia bateria lá no Guitar Pro, me mandava Aí a gente ia fazendo essa troca aí, né? Mas cara, eu tô muito feliz com o disco E como ele falou aí no vocal Eu adorei o vocal, eu participei das prés, né? Ajudou pro cara, pra mim Ele tá sensacional E um detalhe interessante, não sei se o Zema falou É que ele escreveu as letras em português primeiro Não, ele não falou Ele não falou, né? Primeiro ele escreveu em português pra dar um sentido pras letras E depois ele traduziu, né? Traduziu em inglês Mas depois ele foi ajustando pra métrica Daria pra fazer uma versão em português? Ou muda muito a música? Não, aí muda A fonética muda bastante Tanto que tipo, o Vulcano... Um detalhe interessante Toda turnê que a gente faz fora do país O ápice é quando a gente canta em português O ápice Por quê? Porque a gente sai do convencional Se a gente vai pros Estados Unidos Se a gente vai pra Europa Qualquer país latino-americano Quando a gente canta em português Você vê o povo tipo, fica louco Essa que é a verdade, cara Não é Europa Isso é muito louco E aí você fala assim Caraca, mas na carreira da banda São poucas músicas em português, né? Se você pega o set list da gente Três músicas em português Nos shows Pode ter outras músicas Que a gente gravou em português Quando teve aquele filme Brasil Heavy Metal Sim, sim Que o Mika do Santuário produziu A música que o Vulcano incluiu Ela tá em português É uma versão de uma música que havia saído no André Lani Blood em inglês Mas Brasil Heavy Metal O Vulcano começou em português Fizou uma versão em português, né? E... E... E a dinâmica do público Quando escuta o Metal Quando escuta o Metal Cantar em português Isso, tipo Pega fogo no meio da galera O fato da gente não fazer um álbum inteiro em português É porque a carreira toda da banda foi em cima de toda uma estética Com a língua em inglês, entendeu? Mas pra ter sentido no texto O Zema fez tudo em português primeiro Porque antes Dos outros álbuns Ele pensava como ia soar E aí ele já escrevia em inglês Ele tinha um conceito Mas na hora de escrever a letra Ele já começava em inglês E era Entendeu? Mas pra esse disco foi legal Foi legal ele falou assim Viu? É como se fosse um livro Que conta a história do Vulcano Uma história, né? É E aí... É... E eu inclusive falei anteriormente Que a gente usou a base da criação de Aranjo de Voz Com letras antigas do Vulcano É verdade Pra criar a métrica, né? Pra criar a métrica Que é uma parte importante da composição, né? Sim Quando você vai imaginar Que pode ser a voz Não tem a letra pronta ainda Canta qualquer coisa Mas... Tem bandas que fazem qualquer ruído Aí eu falei Não, é mais legal cantar com a letra Né? Tudo direitinho Funcionou A gente já toca também Com outras bandas Produzem O caralho A gente falou uma coisa Que eles falaram Que tem a... A pegadinha por Zema A forma de... Ah, tem É o tempo... Quatro por Zema? Quatro por Zema É É É Como é isso, cara? E como é que funciona pra ti? Não, pra mim, assim... Eu vou ser bem sincero A gente é um cara viciado em padrões? Ou eu sou um cara mais fácil? Não Eu não... Vai ter problema com o Zema Entendeu? Tá quase... A métrica que ele faz As músicas É meio fora do padrão Né? Eu já como... Cresci ouvindo Vulcano Já acostumei com isso E absorvia Absorvia isso pra mim No meu jeito de tocar Então não tive muito problema Mas realmente Se você pegar as músicas E colocar ali No Guitar Pro Vai tentar colocar ali Na régua ali E tal Você vai ver que tá sobrando alguma coisa Ou tá faltando alguma coisa E isso aí... Tá sobrando O Ivan que fala, né? Sobrando é fora, né? É, tá sobrando, tá faltando O produto... Cadê o produto? Cadê o produto? Alguma coisa no tempo, sabe? É Mas isso aí é a mágica do Metal Old School pra mim É isso O som orgânico Não vai soar um som robótico, sabe? É E é legal que o Zé Lama tem isso, né? Não tem É uma forma natural Você vê que é uma banda de seres humanos tocando ali É Nosso disco, por mais que ele tenha uma sonoridade mais atual, né? Ele mescla com aquela coisa ali de... Mas eu curti pra caralho Orgânica, né? Mas eu curti o disco por causa disso que ele tem essa... Essa pegada Ele tem essa pegada aqui Ele tem essa verba... Essa verba... O identista pela construção das músicas, né? Sim O dinamismo da música em si A grita da música ela tem isso Mas a gravação Ela também também extrapola pro modernismo demais Ah, não, não É Aquele kick do bumbo plástico É... Que isso é realmente pensado Isso era algo que a galera critica muito, né? Quando uma banda tipo Old School Acaba tipo, modernizando a estética do som E aí fica meio que fake, né? É E ali a gente tocou mesmo, né? Foi tocado Foi gravado Não tem edições, sabe? Essas coisas todas É o que tá ali e a gente tocou mesmo, cara Porque mexe no timbre um pouquinho, né? Melhora ali Eu pensava que isso ia ser o último disco do Fulcano Mas parece que não, né? E aí eu te pergunto, pô, aquilo aqui não é meio frustrante Gravar a punta do disco e a banda já não vai mais gravar Eu torço pra que não seja o último Espero que tenha mais, né? Espero que... A gente tá falando aqui de sons em português Quem sabe não tenha, né? Som em português... Mecrológico em português Mecrológico em português Mecrológico em português Mecrológico em português As letras quem faz lá é o Mike, né? Sim Aí ele também é fãs do Fulcano e todas as bandas brasileiras aí De Minas, do Rio, né? Dorsal Atlântica, enfim, né, cara? Eu gosto de sons em português, quem sabe? A gente tem que colocar uma décima Only Knows O que você acha que pode ainda contribuir pra um próximo disco? Da minha parte? Ah, eu vou me dedicar 100%, cara O que o Zema precisar Musicalmente? Musicalmente Tem um tempo de... Ah, eu tenho vários sons já, né? Tenho vários riffs, ideias na cabeça Se o Zema quiser fazer mais um disco, cara A gente vai ter um disco, com certeza Que nem a gente vai ter A gente vai ter uma turnê europeia ano que vem Que suporte esse álbum ainda, né? Como a gente fechou o contrato com uma agência de shows da Alemanha É ligado ao selo, desculpa? Não é ligado ao selo, mas olha que interessante Quando a gente primeiro veio o contrato com a agência pra gente fazer uma turnê Depois é que surgiu o selo Por quê? O fato do Vulcano não ter renovado o contrato com a gravadora de Dan Marquesa Mas a gente em negociação com a agência de shows pra turnê de 2025 O Bart, que é o dono da agência de shows Mano, tipo assim Vocês tem que ter uma gravadora pra dar um suporte, né? E ter os álbuns e edições físicas E foi onde ele começou a... Não tem... Como é que fala? Um mechão, né? Um mechão Não, então... E aí... Como é... Uma coisa tá ligada na outra E todo mundo se conhece nesse meio do metal Essa que é a verdade Rolou o contato da Reich Roller, alemã, com o Zema De dez anos atrás já ter rolado uma parceria legal Que desenrolou bem E aí... A Reich Roller, além de lançar o epílogo em três formatos K7, CD e vinil Vinyl, tanto a versão regular preta Quanto a transparente que ficou lindona também Demais Entendeu? Os caras fizeram um trampo caprichado O que que aconteceu? Rolou uma extensão no contrato Pra ter mais três títulos do catálogo do Vulcano Relançados em vinil na Europa Entendeu? Tipo, amarrando toda uma divulgação do trabalho do nome da banda Fortalecendo a turnê pra 2025 Aí tá, então eu tô entendendo que quando vocês forem tocar lá Já vai ter esse material... Quatro álbuns Porra Quatro álbuns, teoricamente, já vão estar no mercado europeu novamente Não fica aquela coisa do cara tá tipo só no eBay Tentando descolar uma versão de 1977 Entendeu? De um disco que já tá todo ensurrado Não, não, ele vai ter um repress que não fala Mas qualitário Então, e foi tudo remasterizado, cara E tipo, escutando o resultado final Ele ficou mais legal Pra quem gosta de ouvir o som do vinil Não precisa ficar com receio A gente não mexeu na mixagem Esse é um detalhe Mixagem é a mixagem original O que foi feito foi uma nova masterização Que pode valorizar algumas frequências Ou pra agudo ou pra grave, entendeu? Valoriza algumas partes que, às vezes, na mix Podia ter ficado um pouquinho em coberta Mas ficou mais na cara Entendeu? E pra uma banda antiga com uma porrada de disco Você ter novos produtos disponíveis pro fã Isso é ótimo, cara Isso é ótimo Não tem nenhum contrato no próximo ano Não, agora tem Antes de a gente encerrar, vou te pedir dois favores Como é que você resgate o Zema pra gente encerrar a entrevista E esse é um dos favores Você volte lá Sim, sim E dá uma atualização aí do Necrológico, cara Eu tenho um EPzinho, como é que ele tá dando? O Necrológico lançou o Full, né? O disco Morte Foi na pandemia, né? Foi em 2022 É um Full mesmo É um Full São dois Tem um EP e um Full? É, primeiro a gente lançou um single, que é só digital, né? Que é ciclo Depois veio o Full, o primeiro disco da gente Que é o Morte, né? Que esgotou A gente fez 300 cópias apenas, né? A banda underground Esgotou, cara O pessoal me pede, eu não tenho mais E agora, acabou de sair Acabou de sair Um EP Com três músicas inéditas Mais três ao vivo Físico? Físico Trouxe Eu ainda não peguei Acabou de sair Quem lançou? Foi um monte de selos, cara Um monte de parceiros que a gente tem Eu não vou citar aqui pra não esquecer ninguém São muitos, né? Muitos selos e parceiros Com certeza o Rafael Sandi Underground? Não, com certeza Sandi Underground e muitos outros, né, cara? E é isso, a gente tá com um CDzinho Vai divulgar A gente vai fazer um show lá na Praia Grande Agora Vai ser dia nove de novembro Olha aí de novo Com uma banda dos irmãos nossos aí Lá de Campo Grande É o Extermínio? É o Extermínio Fudido Coisa mais linda do mundo Vai ter a banda do nosso amigo aqui Iriark El Punishment Uma das trinta que ele tem Iriark El Punishment Vou fazer um seriado Vai ser bem legal, né? Um seriado, episódio um Exato Então a gente vai fazer esse lançamento aí, cara O nome do EP é Portal do Apodrecer Eterno Legal Portal do Apodrecer Eterno Quando eu tiver na mão eu vou te mandar um Claro, cara Prazer de eu te ver, velho Igualmente É uma banda maravilhosa Fico feliz, cara Fico muito feliz Eu fico muito feliz que você conheça E aprecie Claro, claro Claro, claro Coloquei na minha lista do ano passado Legal, velho Os dias melhores, né? Os piores dos melhores É bem nessa vibe mesmo, é isso mesmo E é bom te ver dentro do Vulcano, cara Igual o Batata, tá? É legal ver gente da nossa geração parecida É impulsionando o Vulcano a continuar cada vez mais Saca? Esse sangue novo, velho dentro do Vulcano é maravilhoso, cara Porque a gente tá falando de uma banda, cara Que é o... Cara, criou o Metal Negro Os Alicerces do Metal É, cara Criou o Metal Negro no Brasil na época lá No mundo, né, cara A gente sabe o peso que tem E dessa galera nova dentro da banda, pô Nova assim A gente sabe que vai durar mais dez anos, né? Vai, espero que sim A gente tá com a faca no dente É Mão pra cima, com certeza, cara Valeu, continuo Resgata lá uns minutos Vou fazer... Vou continuar aqui com... Ele fala um pouquinho só Esquisa e bora do Luiz Cara, tem quantas bandas hoje? Cara, ensaiando mesmo? Acho que umas quatro ou cinco anos Vocês tocam aqui também na iglesia, né? Então, eu vou tocar com o Hierarchal Punishment Num evento que vai ter aqui na próxima semana Já é na próxima semana? Sábado que vem O Hierarchal Punishment Vamos fazer um rolê aqui em São Paulo Como a gente já lançou o quarto álbum do Hierarchal, o Messengers of Chaos Mês passado Quem lançou as gravadoras? Foi um pool de gravadoras, né? Isso é legal, né? Cara, pra nós que vivencia o underground É... Teu coletivo é legal O lance da distribuição do material físico É super importante pra... É... Facilitar... O acesso pro funk maior ao distante da gente Porque quanto mais distante, mais caro é a despesa de envio, né? Então, o que a gente fez? A gente amarrou... É... Eu e o Grell, que é o guitarrista, fundador da banda A banda é de 94, tem 30 anos já Eu e o Grell, a gente se juntou a outros oito selos E a gente tentou pegar uma amplitude, assim, de acesso a esse material físico Desde o sul do país, que a gente teve dois selos que fazem parte do lançamento São do sul do país, Santa Catarina, Paraná Pegamos o interior de São Paulo Pegamos o capital de São Paulo Nordeste Pegamos, inclusive, o norte A gente tentou amarrar uma parceria Que pudesse, é... Estrupo de mundo Chegar na mão da galera que ainda coleciona material físico Porque tá todo mundo numa vibe de streaming, né? Streaming, streaming Só que o cara que realmente gosta de ter na sua coleção Tem gente que não gosta nem de que fale coleção, mas... Entendeu? Com seu acervo, viu? Sim, sim Eu acho que quanto mais a pessoa economiza com o frete, entendeu? Facilita, né, cara? Nem todo mundo consegue comprar na minha mão, por exemplo Eu sou músico, posso vender na mão do cara Com X Aí o cara mora, sei lá, em Manaus Porra Tá aqui pra Manaus, é uma fortuna Aí a gente fechou com um selo que é de Manaus Porra, legal, mas cara Aí chega lá no norte mais fácil, né? Pra ele poder escoar, digamos, a cota de álbuns pelo norte Que é a região dele Esse é um comportamento que o underground foi se adaptando também, foi isso? Sim, porque teve uma época que algumas distribuidoras não gostavam de participar de lançamentos com muitos seus Porra, desculpa, né? Ah, você vai tá pegando o meu cliente, de repente, né? Só que eu como artista, né? Eu como músico, eu quero que o meu CD, ele chegue na mão de todo mundo Não adianta eu ter 300 cópias guardado no armário da minha casa Eu quero que essas cópias acabem o mais rápido possível E aí, na internet, a galera me luta quando quiser Mas um atrial físico, não adianta eu guardar por 10 anos Ah, o que eu tenho aqui, ó, você quer comprar? Hoje é 25 reais, daqui a 3 anos é 100 reais, daqui a 10 anos é 300 reais Pô, às vezes, enfia a gente por 5 conto numa... Principalmente banda underground, né? Cara, quantas vezes eu, músico, eu chego pro brother e falo, ó, dá o meu CD Legal, ou seja, tô dando pro cara o CD Tô nem pedindo pra ele comprar Por quê? Porque às vezes o cara, ele tem uma trajetória Ele tem que ter, ele tem que ter o bagulho Eu sei que ele gosta de ter o bagulho físico Não, fica aqui, entendeu? E o que acontece? De uns tempos pra cá Tá até difícil pra caramba a gente poder mandar do Brasil pra fora E receber material de fora do Brasil Entendeu? Essa coisa de, tipo Fechamos com uma gravadora da Alemanha Legal, vocês estão com disco novo? Não O Vulcan não tá com disco novo O cara da gravadora, quando ele mandou uma cota De demonstração Ele foi notificado Que custou duzentos por cento Claro Duzentos por cento pra chegar na mão da gente Ele ficou, ele ficou assim Tudo que pode, cara O disco de vocês, né Tipo O Zema Infelizmente, teve que atender o interfone do cara da DHL Lá em casa me levou mil duzentos e trinta e três reais Caralho Imposto Por vinte e um itens Vinte e um itens Vinte e um itens Não é uma caça de trezentos cd Isso ia ser vendido por quanto, cara? Não, não era pra vender não Não tem como vender não É pra nós É pra banda Porque o cara mandou o vinil, o cd e o tape Pra que cada um da banda tivesse a sua cota Isso, é isso aí É uma cota de demonstração, digamos É uma cortesia Ele mandou cinco pra banda Um pro produtor E um pro cara que faz o site da gente É Não é uma cota de demonstração São sete vezes três Agora entendi Vinte e um itens Vinte e um itens na caixinha lá Mil duzentos e trinta e três reais De imposto Pra pagar Imagina Quando eu recebi, por exemplo A primeira remessa Antigamente Lá em que nem ele falou Que a High Roller lançou O Tales from the Black Book Que vendeu Que ele me deu, sei lá Trinta por cento em número de cópias Cara, chegou A caixa enorme Se fosse hoje Vendia o carro, né? Vende teu carro Vender o carro pra pagar imposto Esse é o país que vivemos É difícil É difícil Cara, e esse material do Vulcano Tem chance de sair De uma versão nacional? Então, olha só O contrato que eu tenho com eles É... Pode... Pode sair? Não, não Então, o contrato que eu tenho com eles É o Worldwide É o mundo inteiro Pra eles, né? Tá? Então, eles pagaram o Royalty direitinho Pra eles Eles Sem problema Eu acredito Que se eu conversar com eles Eu consigo lançar alguma coisa aqui Se eles não lançarem Então, por exemplo Se nenhuma... Vamos voltar um pouquinho Lembra que a... Como se chama? A... A do Moisés? Dela Mônica? A Hélion A Hélion A Hélion lançou Os dois últimos Aqui Ó, senhor Foi um acordo entre a Hélion E a Emos e Peixes Sim, sim, sim Então, se não tiver ninguém fazendo esse acordo com eles lá Eu acredito que se eu conversar com eles eu consigo lançar aqui Vou falar o seguinte, ó Então, tá Quanto que é licença pra eu lançar? Eu, Zema Eu tenho... Assim, ó Eu tenho uma percepção de quem entrar, Zema Eu lança aí É, tem uma margem de negociação É, é É Legal, cara Então... Por isso que eu... Por isso que algumas pessoas aqui já me ofereceram As vezes vão lançar pra cá Tem que esperar um pouco Tem que esperar um pouco, Zé Tem que fazer o primeiro preço dele um pouco Aí eles vão ver que o brasileiro não vai comprar Porque o imposto é tão alto que não vale a pena Caraca Aí eles falam, ah, então... Então libera Fazer o quê, né? É, tem paciência Talvez no começo do ano Talvez a gente consiga... Fenômenos de CD Em New é mais difícil Ah, caríssimo Pelo menos esse CD Talvez no começo do ano a gente consiga fazer uma parceria com alguma gravadora Nós temos muitos amigos, né? De gravadora Sim, sim Vai dar certo Pô, Luiz, prazerzão, cara Pô, maravilhoso ser um cara que... Da época dos... Dos enseguês da vida Vixe, mano Vixe, mano Tem uns nordinhos de... Tem algo que tu queres acrescentar, mano? Que eu não perguntei, sei lá Cara, eu espero que todo mundo que conferiu esse bate-papo É um papo de boteca, mas nada... Ah, não, não teve pauta Não teve pauta Sem pauta Mas eu espero que... Tanto que eu saí pra ver o... Pra ver o Masturbeiro e já voltei Eu espero que todo mundo que assistiu esse bate-papo Entre na internet e escute o disco da gente Enquanto não tiver disponível a Copa Física no Brasil Mas é importante conferir esse trabalho Porque a gente se empinhou bastante E a gente ficou bem feliz com o resultado final O Epilogue é um álbum que... Eu acredito que o Zema Ele ficou satisfeito pra caramba também, entendeu? Tanto que a gente até já comentou Vamos incluir mais música no setlist Não, vamos incluir mais música, cara É, vamos incluir Eu acho que se esse disco sair no Brasil Uma galera vai absorver ele melhor do que nos últimos dias Você tá falando que eu fico Aham Mas... Enfim, cara Quais são as respirações finais aí, cara? Cara, obrigado A todo mundo que apoia o Vulcano A todo mundo que apoia a cena Se manter viva Realizando eventos, entendeu? É... Tendo esse tipo de atitude de... Porra, bater um papo descontraído com a galera de bandas Entendeu? Porque a informação é tudo Nesse espaço legal, né? Porra Nesse espaço legal, né? Porra Cara, é... É bem por aí a pegada Bochou Bochou O lance é a gente não ficar só esperando as coisas caírem no cola Porque isso não vai acontecer Se você tem banda, não espera nada caírem no seu colo Não se ache a última bolacha do pacote Porque, ó Você não chega em lugar nenhum, mano Tem que ir atrás, né? Tem que suar tanga, como a gente fala Boa Zemão e você, cara Além da viva do... A gente poderia fazer... O Luiz a gente pode fazer uma série de disco de banda, assim Isso Com certeza Caralho, né? E contigo a gente nem falou do Médio em Brasil Caraca Pode crer o tanto de história que ele tem Muita história do Médio em Brasil Muita história Muita história Poderia... Uma outra oportunidade Ou vou lá em Santos ou posso ir em Santos? Aí sim, né? Vai no bar do Milton Vai no bar do Milton, cara Vai no bar do Milton, cara A gente vai conversar... Muita coisa A gente acaba o ensaio e fica conversando É As pessoas que ficam conversando A gente fala Cara, por que você não escreve um livro, cara? Que história tem, cara? Tem muita história Muita história Claro, estou feliz com o momento atual do Vulcano, né? Oh Oh Sempre tive, cara Nunca tive infeliz com o Vulcano A bruxa ainda te persegue? Com certeza Com certeza O Carl Cooper tem contribuição de letra nesse disco? Tem Tem The Mirror Epilogue Não Delegate Não The Mirror, Epilogue E aí eu não consigo lembrar outra Mas tem Sempre tem Não tem como Eu sempre... Eu vou naquela fonte E converso com ele Cara, vamos fazer isso A minha ideia é essa, essa, essa Aí ele escreve E eu olho Aquilo já entendo Cara, nunca questionei nada do que ele escreve Olha, vê se é isso Opa Viu só? Dou uma enxugada no que ele escreveu Cara, tem umas histórias assim Mas isso aí ficou interessante Tem umas histórias de letra Isso aí ficou interessante Com certeza O Ouroboros É um ciclo Igual o Novo ciclo do fã A participação do Cleiton eu achei maravilhosa Contribuição musical que ele trouxe pra banda As minhas vocais novas que Batata trouxe também Pra mim são os melhores vocais que ele já gravou Nos últimos tempos Eu falava pra ele Caralho, mano Pô, atrasa os vocais Vai sim Falei Não, Ziva não deixa Não, não Eu sou o que mais percebo É cantar igual ele canta É isso eu falei Todo o disco Eu sempre corria atrás dele Pra ele cantar diferente Pra fugir da Fugir da mesmice Entendeu? Todo mundo tem vícios É, o meu vício é pegar a guitarra e fazer É um vício, cara Pra me livrar daqui é difícil Todo mundo trata de uma coisa O Luiz Carlos tinha uma coisa de entregar a voz Nesse outro cara Não entrega a voz assim Corta a voz, corta a voz, corta a voz, corta a voz Não entrega a voz desse jeito porque tá ficando igual aos outros Aí No ensaio de ontem Sábado, domingo passado Eu falei Olha Luiz Aí agora estica A música, cada frase dessa letra termina no desespero, e ele tem pouco desespero na cara, na voz. E esse novo ciclo do Vulcano, o que significa? Vocês acharam um ciclo? Eu acho que vocês acharam um ciclo? Eu acho que sim, eu não sei o que fazer depois disso, eu tenho que ficar quieto agora e assistir. Não, o que eu tenho que fazer depois disso é que nós... Esse é um projeto solo, tem coisa pra caralho, tem um Vulcano ali... Caralho, essa entrevista sempre foi falada... Tem um monte de coisa acontecendo, mas é assim, ó... Eu tenho que ir pra Santos, eu tenho que ir pra Santos. O Epilog seria... O sossego, vai... Vamos ver, né... O ano sabático? Não, 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 não... Uma ordem iniciada que seria adormecer. A palavra seria adormecer. Então, fulano tá adormecido. Então, o Vulcano, ele ia entrar no estágio de adormecer. Só que, olha só, a High Roller propôs pra gente um negócio bacana. Sim. Aí, a Red... Como é que é a... A Red Dragon... Que é o Hulk, né? O Hulk também propôs um puta negócio bacana. Já fechou a turma, já tem a data, eu só não tenho os locais. Porque eles me falaram, cara, eu não vou ficar te passando a franca, porque eu tenho que ver qual é a melhor. Quando eu fechar, eu não te passo. Sim, sim, sim. Mas ele falou, cara, é dia 1 a dia 14, de julho. No próximo ano. É. Aí, aconteceram essas coisas, cara. E quando acontecem essas coisas, dá um... Você não vai conseguir adormecer. Você vai ficar... Aí, já quebrou a ordem. Você não vai adormecer. Já que nem seria na mata. O vulcano sempre quebra a ordem, né? Sempre, sempre, sempre. Pô, Zema, maravilhoso. 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 Tem alguma coisa que eu quero exacentar, cara? Cara, eu quero que eu sentar o filho. Tenho acompanhado o seu programa e tal. Muito bom. Eu sei que esse vai ser também muito bom. E agradecer... Pra mim, especial. Conversar contigo, com o Luiz. Ó, eu conheço você... Sem... Não, sem te ver... Não, conheço você... Eu conheci mais em São Paulo, né? Sim, sim, sim. De algumas viagens que você fez. Sim, sim, sim. Mas eu conheço você que eu nem saí. Deus de Moteme. 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 Exato, exato. Que é a coisa mais louca do mundo. Podia subir com essas fotos, cara. Exatamente. Porque não tinha os... Não, não, não. Não tinha digitalização, nada. Ó, leva aí. Vê aí o que você vai fazer e depois entrega. Nossa, podia subir. Vindia no mercado. Tava rico hoje. Mas isso aí. Mas isso aí. Então, eu vejo você dessa época aí, né? Deus de Moteme. E... Tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. E a oportunidade de você trouxe, que é a última consideração. Então, eu agradeço por essa oportunidade. Agradeço meu, Zema. Da banda. Vocano. Todo mundo falou. Todo mundo teve a oportunidade de colocar essas ideias. Cara, eu tô ansioso pra... Vamos sair. Vamos sair. Vamos pegar em casa lá. Abrei uma... Abrei uma. Abrei uma. Abrei uma. Qual o nome do bar lá em Santos? Do Milto. Quem teve lá? Tem. 14 polegadas. Não, não tô brincando. É 14 polegadas. É barra raiz. É... É... O pessoal não sabe nem o que é rock, né? É... Ligada no... Ligada no... Ligada no... Direto no... Como é chama lá no... Claro Music. Classic Rock. Classic Rock. É só Classic Rock e Claro Music. É lá lá. Quando tem jogo de futebol, os velhinhos pedem. Mas aí você só vê um verde, assim. Lá longe. Porque a televisão é desse tamanho. Não, muito bom. Não, muito bom. Você vê lá. Tem baleiro. Tem caixa registradora. Cachaça. Tudo com qualidade. Que cura tudo. Em churrasquinho. É quase uma farmácia. No churrasquinho a gente faz. É o único... Ó, o guarda do Milton é o único boteco em que o cliente leva o petisco. É. Cara, você é... Você é gênio, cara. Você é responsável. Eu não posso nem... É. Você, pra mim, é uma das referências, assim. Eu creio que quase todo mundo que conhece a cena de verdade. Você é uma... Você é um puta de um cara de referência do... Cometa dança. Ai. Assim como o Pete. Também. Infelizmente. Faleceu, né? O Pete facilmente. Infelizmente. Conheci o Pete também criança, cara. Na Rock Brigade. Aquela salinha no Conjunto Nacional. Sim. A gente negociando lá com os fiscos. A gente... Não. A gente tava montando a Rock Brigade Records. Eu, com o Toninho, o Berrar. Tava ali. Eu era o assessor. Eu não tava no negócio. Mas eu sabia o que eu vou fazer. É. Já tinha feito o live. Sim. Já tinha feito o compacto, o live. E sabia. E o Toninho queria a travessa ali. Eu lembro que eu ia lá tanto sábado. E ali eu conheci os meninos. Dois meninos. Eram crianças. Seis anos, talvez. Dois pirrada, né? Seis anos. Aí foi o Vulcano. Primeiro. O Viper. O Voodoo. E o Voodoo também, né? E o Viper. Era 3V. Eu brigava com o Toninho. Eu falei, olha o Toninho. Só V, cara. Puta que pariu. É mesmo? É isso aí. 3V. 3V. Os primeiros lançamentos da Brigade. 3V. Então V8. Você tem V3. É. Rock League. É. Rock League. É. Foi V3. E tu tava lá. No primeiro lançamento também. É. Olha lá. Você é... É o cara que veio mesmo... Capinando. A gente vai esticar esse papo depois. É isso aí. Tem história. Valeu. Vamos lá. Vamos lá no Milton. Valeu. Vamos lá. Vamos no Milton. Valeu. Antes . É. Vamos lá. Agora vamos lá, as crocumas sales joiné. Vamos lá. Vamos lá no que ele vai robić. Vamos lá. Aqui estava procurando uma coluna. Tchau.